Devíamos fazer o nosso próprio filme! E a gente pode fazer isso? Mas Robin, não é permitido a qualquer tolo adentrar no campo de tão sagrada arte! Qualquer um pode fazer um filme, só precisamos de um roteiro, uma câmera, atores e um sonho no coração! Ah, e o talento? Esse negócio a gente não tem não! A falta de talento impediu alguém de ter uma carreira no cinema? Não, não impediu ninguém não, nunca!